Cadê a galera da nossa igreja? Vamos aplaudir ao Senhor! Glória a Deus, se põe de pé! Quantos aqui estão prontos pra adorar ao Senhor? Vamos todos clamar mais uma vez pelo avivamento que vem do Espírito Santo de Deus! Glória a Deus, se põe de pé! Eu quero ver você em suas formas! Ei, ei, ei! Pronto! Aviva-me! Aviva-me, aviva-me! Vá! Espírito de Deus manifesta aqui glória e poder! Glória e poder, aviva-me! Aviva o nome do Espírito Santo! Espírito de Deus manifesta aqui glória e poder! Glória e poder, aviva-me! Glória e poder, aviva-me! Aviva o nome do Espírito Santo! Espírito de Deus! Espírito de Deus manifesta aqui glória e poder! Oh, 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 oh Chama o Espírito Santo neste lugar Glória e poder, aviva-me Esse é o motivo do povo de Deus Espírito de Deus, manifesta-me Glória e poder 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 Santo, Tu és o primeiro És tudo o que tenho Toma minha vida Espírito Santo Tu és o primeiro És tudo o que tenho Toma minha vida Será que você pode cantar isso? Espírito Santo Tu és o primeiro És tudo o que tenho Toma minha vida Espírito Santo Tu és o primeiro Tu és tudo o que nós somos Toma minha vida Espírito Santo Tu és o primeiro É tudo o que eu tenho Toma minha vida Espírito Santo Tu és o primeiro Tu és o primeiro Tu és o primeiro É tudo o que eu tenho Toma minha vida Espírito Santo Tu és o nosso abrigo Glória e poder 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 Eu sei que às vezes vocês podem já estar cansados Mas eu Eu entendi Que eu não saí da minha casa Sem que exista um propósito maior Eu não vim aqui Sem que eu decida adorar ao Senhor Eu vim aqui adorar ao Senhor Eu não sei se você veio fazer isso aqui Mas eu vim pra cantar Que Ele é o primeiro da minha vida Ele é o único Ele é o primeiro Ele tem o domínio de todas as coisas Da sua vida Da sua história Dos seus planos Tu és o primeiro É por isso que nós cantamos É por isso que nós estamos aqui É por isso que esse evento está acontecendo Porque Ele deseja Ele deseja os filhos dEle perto Pante Tu és o primeiro Tu és o primeiro É tudo o que nós temos vai Toma minha vida Espírito Santo Tu és o primeiro Tu és o primeiro É tudo o que eu tenho Toma minha vida Espírito Santo Tu és o nosso amigo Glória e poder 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 Eu quero que vocês cantam Santo, Santo, cante Santo Vai! Tu és tudo Toma nossa vida Ei! Tu és o primeiro Tu és tudo Toma nossa vida Vai! Espírito Santo Tu és o primeiro Tu és o primeiro Tu és o único Tu és o único Toma minha vida Espírito Santo Ele é o único Tu és o primeiro Tu és o primeiro Tu és tudo o que nós temos Toma minha vida Ele é o primeiro Ele é o primeiro Toma nossa vida Toma nossa vida, Pai Ele é o primeiro Ele é o primeiro É Ele quem tá sentindo a nossa história É Ele quem tá sentindo a nossa história Obrigado.